Sobre o que é o Agosto Dourado e quais são os seus objetivos. O Agosto Dourado é uma campanha que dedica o mês de agosto aos temas pertinentes à amamentação. Dos benefícios que a amamentação traz, não só para a mulher, eu acho que a gente bate muito na tecla em relação aos benefícios para a mulher e para o bebê, mas, como a Sandra falou, para toda a sociedade. Então, em relação à saúde da mulher, previne hemorragia pós-parto, quanto mais precoce a amamentação estabelecida após o nascimento do filho, menor a chance dessa mulher ter sangramento aumentado. Previne câncer de mama na mulher, os estudos são cada vez mais comprovando. Previne câncer de ovário na mulher. Então, é protetivo para a saúde da mulher. Para o filho, então, nem se fala. O leite materno é uma vacina natural. As crianças que são amamentadas, elas têm menos chance de desenvolverem quadros alérgicos, quadros respiratórios. Melhora o desenvolvimento da face desse bebê, ele vai falar com mais facilidade, com mais eficácia, a formação dos dentes. Essa criança fica mais protegida contra doenças no futuro. São crianças que têm menos chance de se tornarem adultos obesos, adultos cardiopatas. Então, para a criança é o benefício maior. Para a sociedade, em geral, eu falo que amamentar é sustentável para o meio ambiente. A gente evita o consumo de plásticos, a gente evita o consumo de alimentos artificiais, embalagens, consumo de gás, de água. A mãe que amamenta é só o leite. Está com ela o tempo inteiro, na temperatura adequada, na conservação adequada. Ela não precisa de nada mais. Eu falo que quando a gente amamenta é uma alegria, a gente sai de casa com o neném. Não tem que levar nada. Não tem que levar mamadeira, não tem que levar nada. Não tem que levar só o peito. Nossa, é só pegar e colocar para mamar. É bem prático. É muito prático. Então, eu acho que é cada vez mais. A gente está se conscientizando tanto em relação aos temas de saúde, né? E começar pela amamentação, eu acho fundamental.